Bom, depois desse bate-papo aberto com o ministro Haddad, nós vamos dar sequência ao macro day, vamos ter o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, conversando conosco. A palé, o bate-papo com o presidente Pacheco será virtual por uma razão muito justificável. Eu acho que o, está aqui o nosso querido senador Rodrigo Pacheco, começou as articulações por uma semana decisiva de aprovação da reforma tributária, que como todos sabem está lá no Senado Federal e pediu o que, gentilmente, nós aceitamos com maior alegria para continuar as articulações que já estão intensas na manhã de hoje para aprovação da reforma que a gente espera que aconteça essa semana. Para conversar com o presidente Rodrigo Pacheco, nós temos a jornalista Sila Schumann, que tem sido um constante defensor e protetor da institucionalidade do Brasil, além de ter sido condutor de aprovações importantes no Senado Federal, como o arcabouço fiscal, como a independência do Banco Central, e não só ter aprovado isso, mas ter explicado para a sociedade, e muitas vezes até para membros de outros poderes, a importância dessas evoluções, que, acima de tudo, são evoluções institucionais da sociedade brasileira. Então, presidente Rodrigo Pacheco, prazer tê-lo aqui conosco, parabéns pelo trabalho feito, muito ainda a ser feito na sua gestão. Então, Sila, por favor, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Bom dia, presidente, tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco. É uma semana crucial mesmo. O cronograma que a gente sabe até aqui é que amanhã essa reforma vai ser debatida na CCJ e ainda na quinta-feira vai para plenário. Agora, o relator tem dito que não há um acordo, já que tiveram 700 emendas. É uma matéria bastante ampla e que não tem consenso. O que a gente espera desse cronograma? Bom dia, Sila. Quero cumprimentar você, todos que acompanham esse evento do BTG. Agradecer muito as palavras do André Esteves, na pessoa dele cumprimentar toda a diretoria do BTG Pactual. Primeiro, um pedido de desculpas de fato, que, embora eu tenha confirmado a presença física no evento e gostaria muito de estar presente aí, infelizmente não foi possível, em razão das circunstâncias de uma semana que é muito importante de apreciação da reforma tributária. Então, a responsabilidade me impôs permanecer em Brasília. Hoje será um dia longo de negociações políticas. De fato, é uma reforma importante, complexa, mais de 700 emendas. E é muito importante que ela chegue à Comissão de Constituição e Justiça amanhã com o texto mais proximamente negociado possível. De fato, o cronograma estabelecido é a apreciação na Comissão de Constituição e Justiça amanhã pela manhã, sob a presidência do presidente Davi Alcolumbre, a relatoria do senador Eduardo Braga, apreciado na CCJ e pronto na CCJ, nós então encaminharemos ao plenário. A pauta prevista para o plenário é na próxima quarta-feira, sem prejuízo, obviamente, reservarmos quinta-feira, caso seja necessário também prolongar ou prorrogar a apreciação da reforma tributária. Mas considero das reformas mais importantes, sob o ponto de vista de estruturação da economia e do desenvolvimento nacional, e eu acredito muito na responsabilidade e na percepção de todos os senadores e senadoras sobre a importância dessa reforma tributária. Uma das questões mais importantes que tem sido discutida é a alíquota, que já está em 27,5%, com todas as exceções. Há senadores já falando em se criar um teto aí de 25%, 26%. Qual a possibilidade disso acontecer, esse teto ficar pelo menos em 27,5%? Bom, primeiro o registro de que a Câmara dos Deputados, como casa iniciadora, fez um importante belo trabalho, o deputado Aguinaldo Ribeiro, mas naturalmente que cabe ao Senado agora fazer as sugestões e aquilo que reputa como aprimoramentos. Lembrando que todas as modificações feitas pelo Senado Federal importarão no retorno à Câmara dos Deputados e somente quando as duas casas concordarem com a identidade dos textos é que a emenda constitucional pode ser promulgada. Então há essa segurança das duas casas, da própria sociedade, de que a reforma tributária será fruto de um grande consenso de amadurecimento de uma emenda constitucional. O relator Eduardo Braga promoveu basicamente 15 modificações, que são modificações justificadas por ele e apresentadas ao Ministério da Fazenda e ao Governo Federal como necessárias, seja na questão do Conselho Federativo substituído por um comitê gestor, e algo que você tem na sua pergunta, que está no texto do Eduardo Braga, que é uma limitação da arrecadação através de uma fórmula que atrela a incidência do imposto ao crescimento do Brasil, do produto interno bruto. Então há uma preocupação do Senado Federal de se ter uma limitação de crescimento da alíquota. Se a alíquota será 27, 28, 27,5, 26, isso é uma definição que será feita na sequência através dos desdobramentos próprios das leis complementares que a emenda constitucional exige. Mas eu considero que as modificações do senador Eduardo Braga como relator, sendo apreciadas na Comissão de Constituição e Justiça com toda a liberdade, inclusive, de modificação daquilo que foi estabelecido como premissa inicial, são modificações com bons propósitos, que buscam trazer uma reforma tributária muito complexa, que guarda muitas divergências entre o público e privado, e entre instituições públicas e instituições privadas, o máximo de consenso possível e o máximo de justiça tributária possível. Então é esse o caminho que nós estamos buscando percorrer, sem nada definitivo ainda, porque agora cabe à CCJ e depois ao plenário do Senado Federal decidir cada um desses pontos que são objetos de modificação pelo Eduardo Braga. O secretário Bernardo Apic, que trata desse tema há muito tempo, como lembrou o Mansueto aqui antes de mim, diz que os aprimoramentos do Senado já resolveram em 75% a questão da reforma tributária, enfim, que, como a gente já falou, tem sido debatido há 40 anos. Na sua avaliação, é esse o percentual? O percentual maior, menor? Qual que é a sua expectativa? Olha, em termos de matemática e de percentual, eu não teria ousadia de discordar do Bernardo Apic, nem do Mansueto, nem do André, mas eu considero que o importante de ser dito é que de todas as reformas que o Brasil fez, trabalhista, previdenciária, política, diversos marcos legislativos que foram feitos, a mais difícil, a mais complexa é a reforma tributária, ela é essencialmente de divergências, começa a divergência entre Estado, lá do censo e o contribuinte. O contribuinte não quer pagar mais, o Estado não quer arrecadar menos. E é preciso, então, modernizar, simplificar a partir de lógicas que podem, no primeiro momento, ensejar algum tipo de percepção de que há algum sacrifício a um ente federado ou sacrifício a um setor específico. Então, ela é essencialmente de divergências. Quando a gente chega até aqui com o máximo possível de divergências dirimidas e remanescendo algumas divergências, temos a segurança de que depois nós teremos ainda leis complementares para poder corrigir eventuais distorções, eu considero que é um grande êxito. Nós temos hoje uma maturidade para poder aprovar uma reforma tributária que, repito, se não resolve todos os problemas e se não é totalmente perfeita, e evidentemente não é, ela chegou no ponto máximo de diálogo, de amadurecimento, de participação de todos. Não há nenhum setor no Brasil que não tenha debatido a reforma tributária no Congresso Nacional, todos foram atendidos, todos os entes federados também, fizemos sessões com governadores, com prefeitos, audiências reservadas com governadores, com prefeitos, com o governo federal. Então, nós chegamos num ponto que é o ponto que é aquilo que se exige da política, que é de escolher, é a arte de escolher e de decidir aquilo que consideramos o melhor formato. Se distorções remanescerem nesses 25% aí apontados, obviamente que nada é imutável. Evidentemente, se reconhecermos no futuro algum tipo de distorção remanescente, nós buscaremos corrigir. Mas o momento é um momento propício de escolher e de entregar para a sociedade brasileira algo que é desejado por 40 anos, que é a reforma tributária do sistema de arrecadação do Brasil. Tem outras duas votações que também estão aí precisando ser examinadas bem logo, que são muito importantes ali para o cumprimento da meta fiscal. Uma delas é a taxação de apostas esportivas, o governo mandou 18%, o Senado parece que quer diminuir para 12%, mas é uma votação importante. E a outra é a taxação dos fundos offshore, que também são cruciais para os planos do ministro Haddad. Na Câmara, a proposta é cobrar a primeira das quatro parcelas de 8% de quem quiser antecipar, já agora, em dezembro. E a gente tem muito feriado agora em novembro, não é, presidente? Qual é a possibilidade disso acontecer com essa celeridade? Bom, primeiro eu gostaria de deixar muito claro e registrado o nosso compromisso com projetos que dêem sustentação a essa busca de combater o déficit público e de sustentar o regime fiscal que nós aprovamos no Congresso Nacional. Lembrar que, mesmo antes do presidente Lula assumir o governo, nós votamos uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional 126, promulgamos essa emenda constitucional, que foi a PEC da Transição, justamente para permitir a governabilidade no primeiro ano, dar a margem fiscal necessária, estabelecendo um compromisso de se ter um regime fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. Já no decorrer desse ano, aprovamos o regime fiscal, que foi a lei complementar, já em vigor, que é uma expressão de responsabilidade fiscal, tanto quanto era o teto de gastos públicos. E agora temos um terceiro desafio, que é o desafio de dar sustentação a esta arrecadação. Muito importante que o Brasil não se torne um Estado só arrecadador. Logo após a sustentação do regime fiscal e da reforma tributária, nós vamos precisar discutir, aí é um tópico específico, sobre gasto público, que é a finalidade de uma arrecadação, ou seja, a qualidade do gasto público e o tamanho do Estado brasileiro. Mas, particularmente, em relação a esses projetos, que são projetos apresentados pelo Executivo, nós temos toda boa vontade no andamento deles no Senado Federal, em relação às offshores e aos fundos exclusivos, já aprovados na Câmara dos Deputados. Já chegou ao Senado Federal, serão distribuídos, distribuídos, será distribuídos esse projeto, a Comissão de Assuntos Econômicos, designado um relator, e o relator, então, cuidará de estabelecer o bom mérito, o valor, definição de alíquota, de parâmetros de cada um desses projetos no momento oportuno, que eu espero que seja ainda, até o final do ano, a aprovação desse projeto. Então, nós temos compromisso com esses projetos todos de sustentação do marco fiscal, obviamente, tendo o direito e o dever até, como casa legislativa, de apresentar sugestões e, eventualmente, não concordar em tudo com aquilo que é pretendido pelo governo federal. Em relação às apostas esportivas, é um projeto que eu distribuí para a Comissão de Esportes e para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, está em regime de urgência constitucional, vence, me parece, agora no dia 11 de novembro, de modo que as duas comissões têm, então, que apresentarem os seus pareceres para serem submetidos ao plenário, quero crer, até a próxima semana. E, de fato, como você disse, novembro é o mês de dois feriados importantes que recaíram justamente no meio da semana, mas nós não deixaremos de fazer as sessões. Assim como fizemos sessões na terça e quarta, véspera do feriado de 2 de novembro, faremos também sessões na véspera do 15 de novembro, com o compromisso de aprovarmos todos esses projetos. Bom, presidente, o arcabouço, ele foi aprovado por vocês com amplo apoio da sociedade. Na última semana, a gente teve aí um momento conturbado, diria, com as declarações do presidente Lula, o senhor saiu logo em defesa do ministro Haddad nesse tema. Gostaria que o senhor falasse um pouco, até porque, como o senhor disse hoje e tem dito, a pauta econômica do Brasil, independente das posições políticas, são a sua prioridade. Então, como é que fica agora essa questão na sua visão? Bom, o que eu faço como presidente do Senado é buscar defender boas causas. Nesse caso específico, não foi uma defesa propriamente do ministro Fernando Haddad, embora ele mereça todo o nosso apoio e a nossa confiança, inclusive, no trabalho que vem realizando, que eu reputo ser um bom trabalho, mas é a defesa de uma causa, defesa de uma tese. Nós, antes do governo Lula assumir, aprovamos uma PEC de transição que obrigava um novo regime fiscal, depois votamos um regime fiscal através da lei complementar. Se estabeleceu uma meta de redução do déficit, ou de déficit zero no Brasil, essa meta deve ser continuamente perseguida e buscada. Se lá na frente ela não conseguir ser alcançada, é uma outra coisa. Mas nós não podemos deixar de ter a tônica do encaminhamento da busca do combate ao déficit público e do crescimento do Brasil e do crescimento de receitas que sejam sustentáveis. Também, obviamente, nós teremos um juízo crítico em relação a medidas que sejam puramente arrecadatórias, sem sustentabilidade e que a pretexto delas se pode fazer, inclusive, uma retração ou um não desenvolvimento da economia do Brasil. Então, nós temos esse juízo crítico e compromisso de que a economia é o principal fator de paz social, de índice civilizatório, de crescimento do país. Eu disse recentemente que nós não podemos brincar, em hipótese alguma, com a economia do Brasil. Então, nós temos que ter disciplina, temos que ter rigor, temos que ter muita cautela nos pronunciamentos de todos nós a respeito de economia, porque esses índices de câmbio, de inflação, de PIB, de juros, para serem positivos, eles dependem muito da harmonia política e de uma busca comum. Então, qual que é a nossa busca? É crescimento do Brasil, arrecadação que seja sustentável, corte de gastos públicos desnecessários, estabelecer um regime fiscal que seja um regime fiscal sustentável, fazer uma reforma tributária para melhorar a produtividade e ter um novo ciclo industrial no Brasil, para que não sejamos dependentes só de determinados segmentos, ou seja, todos os segmentos têm que contribuir para o crescimento do Brasil. Então, o que eu busco fazer é realmente ter não só o discurso, mas as ações de muita cautela dentro do objetivo comum, que parece para mim muito claro, o que nós precisamos fazer. Então, nessa atuada, o Senado Federal e o Congresso Nacional têm compromisso com a agenda do governo federal que tenha esse propósito. E eventuais equívocos serão constantemente por mim apontados, como apontei o equívoco se pretender a revogação da autonomia do Banco Central, a rediscussão da capitalização da Eletrobras, a mitigação do marco legal de saneamento que nós fizemos no Congresso Nacional, a revogação da lei das estatais, todos esses foram objeto de contraponto do Senado Federal com certo êxito e eficiência para bem do Brasil. Não é nada contra aqueles que defendem a tese contrária, governo ou não, mas um posicionamento que é um posicionamento de defesa de um passado recente do Brasil, que foi um passado de transformações, de marcos legislativos importantes, de reformas estruturantes importantes e essa lógica que nós temos que perseguir também, inclusive, nesse governo. Perfeito. Presidente, o governo tem se aproximado da Câmara, mas parece que a relação com o Senado tem ficado um pouco mais complicada nesse segundo semestre. Teve aí o que nós consideramos como uma sinalização de derrota do governo, uma insatisfação da base com a rejeição do nome do Igor Roque para a Defensoria Pública da União. Isso foi mesmo uma sinalização? O que falta para melhorar a relação do governo com o Senado? Seria ampliar o domínio dos senadores sobre as verbas do antigo orçamento? Outra questão? Como é que o senhor vê isso? Eu enxergo que não há nenhum tipo de sinalização ou de retaliação que pudesse ser feita ao governo federal. Esse assunto de indicações que importam ao Senado Federal de fazer as sabatinas e as aprovações, eu não sei exatamente o número certo, mas mais de 50 indicações nós apreciamos e aprovamos, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de ministro do Superior Tribunal de Justiça, de agências reguladoras, de banco central, então não há nenhum tipo de aresta com o governo federal nesse sentido. Uma rejeição específica da Defensoria Pública da União é algo que reputo absolutamente natural naquilo que se exige constitucionalmente do Senado Federal, que é sabatinar e escolher. Então, não é necessariamente uma chancela que sempre se aprova. Então, por vezes, acontecem rejeições e aconteceu, nesse caso específico da Defensoria Pública da União, sem que isso constitua qualquer tipo de sinalização. Nós não seríamos irresponsáveis de mandar recado para o governo de qualquer cunho, sacrificando uma indicação que fosse legitimamente posta e que devesse ser aceita pelo Senado Federal. Então, não há essa hipótese. Não há nenhum tipo de crise, eu considero que há, obviamente, são pontos de vista que devem ser afirmados pelo Legislativo. Nosso papel é esse, nosso papel não é de concordar inteiramente com o Poder Executivo. Isso é a essência da democracia, isso é a essência do Estado de Direito, e nós precisamos obedecer isso. E nessa atuada, quando houver medidas, sejam medidas boas para o país, nós devemos e temos a obrigação de aprová-las. Aquilo que nós consideramos que não seja bom, nós temos o dever de fazer o contraponto e, eventualmente, até rejeitar. Eu citei alguns exemplos aqui de pontos de vista que fizeram de divergência do Senado Federal com o governo federal algum tipo de notícia, mas que se avaliar na essência, a autonomia do Banco Central foi positiva ou foi negativa para o Brasil, eu reputo que foi positiva. Então, todo aquele que pretender revogar, nós, obviamente, vamos ter que fazer o contraponto de dizer que isso não pode ser evoluído no Senado Federal. E assim sucessivamente em relação a uma série de outras situações. Então, essas divergências que naturalmente acontecem no debate democrático entre poderes, entre chefes de poderes, é algo que não pode se elevar a uma condição de crise, mas elevar a uma condição de naturalidade da discussão política que, no final das contas, ganha a sociedade brasileira. Ter um legislativo subjugado ao executivo ou vice-versa é algo muito negativo, nefasto até, para o Estado de Direito e para a democracia do Brasil. Queria examinar consigo uma MP que está na Câmara ainda, que é a 1185. Ela trata de subvenções e passa a exigir tributação dessas receitas pelo PIS, CONFIM, CSLL e RPJ. Como é que o Senado enxerga isso? Tem consciência da importância dessa MP? Essa é uma medida provisória, muito defendida pelo ministro Fernando Haddad, pela equipe econômica. Ela ainda está em via de ser instalada a comissão ou de ser substituída por um projeto de lei. Essa é uma definição que, naturalmente, a Câmara dos Deputados, como casa iniciadora, deverá fazer. Eu prefiro aguardar os desdobramentos e reservar o momento próprio, quando houver uma relatoria, a submissão, uma comissão, para apreciar se há justiça nessa medida ou não. O que eu estabeleço como tese, que é importante, Sila, é que, em matéria econômica, no momento que nós temos grandes desafios de resolver a economia do Brasil, de buscar uma arrecadação que seja sustentável, nós precisamos e devemos confiar na equipe econômica que deve fazer esse direcionamento. Obviamente, sem deixar de exercer o nosso papel de aprimorar e de buscar dar sugestões a cada um desses textos, a cada uma dessas medidas, mas a minha tendência é sempre de corroborar aquilo que a equipe econômica estabeleça como uma diretriz possível para o Brasil nessa área. De modo que eu vou aguardar o texto dessa MP 1185, seja a guisa de projeto de lei, seja de medida provisória, chegar ao Senado Federal para que a gente possa fazer o debate próprio. Perfeito. O senhor falou dessa boa convivência entre os poderes. Tem aí, andando no Senado, as questões da PEC que limita as decisões monocráticas e pedidos de vista pelo STF e um possível exame de um mandato para os ministros. O senhor acha que isso conturba? A presidente do PT tem feito grandes críticas ao senhor com relação a esses temas. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu vejo também com muita naturalidade. As decisões sobre leis no Brasil e sobre alterações constitucionais cabem ao Congresso Nacional. E o debate no Congresso Nacional que busca sempre aprimorar instituições é um debate que deve ser, no mínimo, respeitado. Então, o que nós estamos fazendo, e quero aqui fazer um registro, Sila, de que no parlamento talvez eu tenha sido o que mais defendeu o Poder Judiciário Supremo Tribunal Federal nesses momentos de muita crise, de muitos ataques à instituição Supremo Tribunal Federal. Eu considero que o respeito à Suprema Corte do nosso país é algo que deve ser da rotina da sociedade brasileira. Incomoda muito as críticas constantemente feitas, às vezes, por quem não tem o menor conhecimento daquilo que está falando em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação à decisão do Poder Judiciário. Essa cultura de ataque, de afrontamento, de enfrentamento à Suprema Corte é algo que trava muito a nossa evolução civilizatória. O Supremo tem que ser sempre um árbitro equidistante das instituições, dos poderes e da sociedade para poder decidir os conflitos como última palavra. Essa, para mim, é uma regra, isso para mim é muito básico. No entanto, ele não pode ser insuscetível de críticas e, tampouco, insuscetível de aprimoramentos. O que eu defendo é que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei que é feita nas duas casas do Poder Legislativo, que passa por comissões, que passa por 594 parlamentares, que é sancionada pelo Presidente da República, isso não pode se dar por uma decisão de um único ministro. Isso tem que se dar por uma decisão do colegiado da Suprema Corte, aliás, a colegialidade do Supremo Tribunal Federal é uma expressão muito marcante, muito importante, da legitimidade desse poder. Então, em relação à PEC das decisões monocráticas, é essa a essência e críticas desse nível, como foram feitas recentes, é próprio de quem não conhece o texto, não conhece, não sabe o que está falando. Segundo lugar, em relação aos mandatos de ministro do Supremo Tribunal Federal, essa é uma tese que eu já defendo há muito tempo, inclusive para os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, isso foi objeto de pronunciamento meu, na minha eleição para Presidente do Senado Federal, em fevereiro desse ano, na minha reeleição, sustentei da tribuna do Senado que nós devêssemos legislar em relação ao Supremo e não perseguir o Supremo com pedidos de impeachment infundados. Então, a lógica do mandato de ministro do Supremo e da elevação da idade mínima para ingresso na Suprema Corte é algo que, antes de tudo, serve muito ao próprio Supremo Tribunal Federal para poder dar a ele uma dimensão própria, exemplo do que acontece com países europeus, dando a ele mais maturidade e oxigenando de tempos em tempos. Então, eu considero que são duas discussões absolutamente honestas, propositivas, que não ensejam nenhum tipo de enfrentamento a outro poder, mas o aprimoramento e a proteção desse próprio poder e nós o faremos no Senado Federal. Tanto o mandato de ministro do Supremo quanto as eleições monocráticas, se vão ser aprovados ou não, se é o colegiado do Senado que decide, mas serão pautados oportunamente para apreciação do colegiado. Como também será objeto, e aí isso interessa a política, uma grande discussão política do sistema político do Brasil, através de um novo código eleitoral e através de uma discussão que eu considero que é um momento propício de nós fazermos sobre o fim da reeleição no Brasil para os cargos de prefeito, governador e presidente da República. Eu considero que a reeleição não fez bem a política brasileira e a obrigação do Senado Federal fazer esse debate e decidir a esse respeito. O senhor tem adotado uma pauta mais conservadora. O próprio Senado ficou mais conservador ou mais de direita nessa última eleição. E acho que todas as questões ali examinadas têm refletido também isso. Eu vi uma antropóloga, que é a Isabela Calil, falando que o senhor pratica um bolsonarismo de baixa intensidade. E a gente tem aí a sua sucessão com o Davião Columbre, já praticamente se colocando como candidato. Como é que o senhor está vendo esses próximos meses com relação, inclusive, ao futuro da liderança do Senado? Eu acho curioso se vincular a medidas que são tomadas nesse instante e que interessam à sociedade se perguntar para o povo brasileiro que pensa em relação a cada uma dessas medidas sobre legalização de drogas, sobre legalização do aborto, sobre marco temporal, sobre imposto sindical, sobre Supremo, sobre Congresso. A sociedade vai se expressar. E a melhor forma de se expressar é através de seus representantes eleitos, os 513 deputados e os 81 senadores. Esse é o nosso papel. Essa nossa responsabilidade é maior do que todos os outros. Nós devemos satisfação àqueles que nos elegeram. E de quatro em quatro anos nós somos medidos para saber qual foi a nossa qualificação, o nosso desempenho no mandato. E também eu acho muito pobre esse discurso de se colocar na caixinha ou do PT e do presidente Lula ou do Bolsonaro e da extrema-direita. Então, eu considero que nós temos que ter uma discussão mais ampla do que isso. Discordar, eventualmente, do governo atual não significa que alguém seja bolsonarista. E discordar do governo anterior e do próprio ex-presidente Bolsonaro não significa que alguém seja petista. Então, há um centro no Brasil que, embora aparentemente tenha desaparecido, mas não desapareceu, com pessoas que têm ideias que, ora, podem convergir com a direita, ora, podem convergir com a esquerda, mas são ideias de centro. Então, alguém pretender que não se descriminalize droga no Brasil não pode ser taxado como uma pauta bolsonarista. Nem alguém pretender que se desarmem as pessoas no Brasil, como eu defendo, que não haja essa cultura armamentista no Brasil, que eu sou contra a extrema-direita ou sou a favor do governo atual por esse motivo. São ideias, e as ideias devem ser discutidas no campo das ideias. Não se pretender colocar na caixinha da direita ou na caixinha da esquerda todas essas ideias que são debatidas no Congresso Nacional. Até porque o Congresso Nacional é plural. E o presidente do Congresso Nacional precisa ter a dimensão dessa pluralidade e respeitar todos os lados. Assim como eu fui presidente do Senado e do Congresso Nacional com o presidente Bolsonaro. Eu dei voz e vez à oposição ao governo Bolsonaro, dando a eles respeitabilidade, o mesmo eu devo fazer nesse instante, porque a oposição é uma parte importante da democracia e ela precisa ser respeitada nessa atual legislatura também. Então, esse é o meu papel como presidente do Senado e eu não vou admitir que me queiram colocar na caixinha de um, na caixinha de outro, porque eu sou presidente do Congresso. Isso é muito maior e muito mais amplo do que uma simples aderência a um lado político. Verdade. Olha onde a polarização nos levou, né, presidente? Nesse momento. Bom, eu queria agradecer ao senador Rodrigo Pacheco.